Gustavo Lúcio e Tadeu Amaral, alunos do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Unama, apresentaram uma invenção de autoria deles muito interessante e que pode ser revolucionária na região norte. Depois de meses de pesquisas e testes, os estudantes criaram um braço robótico capaz de reproduzir movimentos parecidos ao dos seres humanos. O projeto faz parte do trabalho de conclusão de curso dos dois alunos. Os movimentos do braço robótico inventado pelos alunos Tadeu e Gustavo podem parecer simples, porém, eles são originados com sinais enviados pelo nosso cérebro. E o mais importante de tudo isso é que pessoas com membros amputados podem utilizar próteses parecidas com esta. O braço funciona através de sinais encefalográficos. Eles são armazenados em um computador que possui um sistema operacional específico para recebê-los. Depois disso, os sinais cerebrais são enviados para outro computador, que irá levar os códigos até o braço robótico. Para cada movimento, há um sinal cerebral, assim como nos seres vivos. Tem aí a introdução da elétrica, da robótica no nosso Arduino, que é a placa que controla o movimento, nossos motores de corrente contínua, e tem a parte da neurociência que entra para ensinar esse braço robótico, como funciona essa parte da neurociência. Esse tipo de tecnologia é novidade no Pará. Por isso, Tadeu conta o quanto foi difícil conseguir concluir o trabalho. Nós sentimos em algumas clínicas essa descrença e, como consequência, o fechamento das portas, das oportunidades. Nós precisamos captar sinais eletroencefalográficos, que é a nossa matéria-prima que a gente está trabalhando. E os hospitais, algumas clínicas, tiveram simplesmente uma resposta negativa, quase que diretamente deixando claro que não acreditava nesse tipo de pesquisa aqui em Belém. Mesmo com todas as dificuldades, Tadeu agradece o apoio da Unama e fala sobre as suas expectativas para a área em que ele e Gustavo atuam. A Unama, primeiramente, que realmente cedeu o espaço, cedeu os professores, o corpo docente que está atendendo a gente. Nós temos um orientador, mas a gente pode dizer que nós temos dez co-orientadores. O que nós precisamos fazer agora e já vai ser implementado ano que vem é a visita em hospitais especializados. É aí que a gente até tenta encontrar colaboração, porque a gente precisa conhecer, fazer uma pesquisa de campo com essas pessoas, com esses deficientes, para adaptar o nosso projeto à realidade. E aí começa a nascer a prótese.